Começa agora a Blitz Federal do Pânico na Band. Em homenagem às buscas e apreensões, esse famoso oriental está conquistando o Brasil, o japonês da federal. Editor, tem um vídeo do japonês da federal no YouTube, ele se apresentando aí. Meu nome é Newton Shi. Precisamos de vocês para juntar as forças para combater a corrupção e tornar o Brasil mais justo. Um abraço a todos e contem comigo. Coloca aí que é legal. Se não quiser colocar também, p*** no seu c***. Por favor, japonês da federal. Olha quem você coloca pra fazer isso. Eu fiquei sabendo que você também está sendo investigado, né? Você está pronto. Até você, japonês, filha da mãe. Não faz mais isso, hein? A ideia é a seguinte. Nós vamos invadir a casa de uma paniquete. Revirar a casa dela, atrás de provas. Provas, certo? Certo. Pistas. Pistas. Coisas ilícitas. Claro. Quem é a vítima de hoje, japonês? É a Babi Muniz. Com a ajuda dele, Lucas Selfie. Beleza, Lucas? Passei na maldade mesmo. A gente sabe que ela tem medo de palhaço. Até uma vez a gente fez uma brincadeira com ela. Ela saiu no meio da matéria e foi embora. Nossa, idiota. Nossa senhora, meu Deus. Nossa. Nossa, tira ele da... Calma, calma, calma. Calma aqui, vai tirar a máscara aqui. Temos aqui um marshmallow. Gostoso, né? Experimenta esses dois aqui. Temos também balinhas de chocolate. Come mais um pouquinho aí. Temos cobertura de chocolate. Vê se tá boa. Açúcar. E pipoca. Meu, isso é uma sacanagem, cara. Você vai entrar com a máscara de palhaço? Vou deixar do lado dela ali, pra ver qual é a reação dela quando ela acordar. E a hora que ela acordar, vai entrar a pancada do pânico na Band. Mas sempre tem que ter alguém pra abrir a porta pra nós. A cúmplice, a irmã de Babi Muniz, Dani. Olha o esquiminho. Agora são exatamente... 6 horas, 3 minutos, 35 segundos, galera. 2 e 13 da manhã. Ela vai me matar. Esse palhaço, eu já tô com medo. Vambora. Isso aqui vai dar uma cagada, velho. Ai, meu Deus. Me dei mal. Bateu a minha bota, o jabuí. Vou parar. Então, vou parar. Vou parar. Não. 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 Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ó, 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 o japonês da federal! Você acabou de cair na blitz do japonês da federal! Eu não entendi, não. Na hora que você acordou, você viu o palhaço de cara ou você viu o japonês da federal? Eu vi esse cara aqui idiota. Esse amado, esse horroroso. Assustou, Babi? Assustei pra caramba. Oh, vocês sujaram minha cama, hein? Não, 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 mas é só passar um espanadorzinho e já era já. Que luz é essa sinistra do seu quarto? Ah, então eu não sei. Eu acho que é porque caiu água e ela fica assim, parece uma balada. Quem é ele, da federal? É, o japonês da federal! Mas quem é o japonês da federal? Você não sabe? Não. Não tenho a menor ideia. Tá bem por dentro dos noticiários. O japonês da federal veio fazer a blitz aqui na sua casa, procuraram por coisas que possam te comprometer. Tá bom. Começa pelas gavetas da Babi. Vai lá, vai lá. Blitz do japonês da federal. Vai lá. Vai, japonês. Vai, japonês. É o blitz aqui, ó. Blitz do japonês da federal. O que que tem aí, japonês? Calma aí. Oi? Vê se tem alguma coisa de errado aí nas gavetas da Babi. Vai lá. Eu tô entendendo que esse cara, ó. Vocês vão bagunçar tudo aí mesmo? Mas o japonês tem que fazer a revista. Pra quê, gente? O japonês tem que fazer a revista. Pra quê? Cadê as calcinhas, Babi Muniz? Eu acho que vou deixar vocês mexer nas minhas calcinhas. Onde é que tá? O japonês, ela não quer mostrar. Acha as calcinhas, japonês. Atenção. É a blitz do japonês da federal na casa das paniquetes. Atenção. Quer calcinha cueca, japonês. Deixa eu ver, japonês. Para. É a blitz do japonês da federal. Ei, caramba. Que que é isso aqui? É um bombo. É o quê? É um bombo de se vênese. É um bombo, não é biombo. Eu tô com sono. O que que você tem aqui que você não poderia mostrar? Nada. O que que é isso aqui? Abre aí. Vê se não tem nada escondido aí dentro. Não tem, gente. Pelo amor de Deus. Será que tem joias aí? Tem não, meu filho. Olha o que vocês fizeram na minha... Olha na minha parede. Olha a zona aqui do japonês da federal. Meu, o que vocês tão fazendo? É a blitz do japonês da... Nossa, japonês. Olha a minha maquiagem. Ele não sabe nem revistar. Esse é um presente pro meu irmão. Tô louco. Confisca, japonês. Confisca. Vamos levar essa mala. Confiscou, japonês. Tá confiscado. Tá confiscado. Cadê a minha coisa aí? Eu falei com meu dinheiro aí? Aha, achei. Tá querendo copiar, né? O que é isso? DVD da Anitta. Aprendendo as coreografias. Oi, vocês é doidos. Coitada. Pode voltar a dormir? Como é que eu vou deixar aqui? Olha isso aqui, gente. Olha a minha cara. Não, 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 não. Não mandar alguém vim pra aqui? Fica tranquila. Cinco minutos tá chegando. Ela participou, viu? Ah, então já tem uma pessoa pra limpar. Quase me matou do coração. Agora você pode fazer o interrogatório com a Babi Muniz. perguntar o que você quiser. Tirar suas conclusões do que você encontrou aqui na casa dela. Quer dizer que você tá querendo copiar a Anitta, é? Não, calma aí. Não é assim, não. Nem sei de onde é que esse DVD vem. Vai, japonês. Pergunta aí, meu. Interrogatório. É. Você não é um muito bom fã federal. O que que foi aquelas joias lá no seu quarto? Ué, mulher, tem joias? Sua mulher não tem? Você tem mulher? Isso que era pra ele interrogar ela. Que nem o copiar a Anitta com aquela dancinha. Mas você só sabe falar isso, animal. Gostou da surpresa? Não. Você que está dormindo de madrugada, porque a qualquer momento esse homem pode aparecer na sua casa. Japonês da Federal. Acertou uma, meu Deus. Vamo lá, banda. Lente, né? Tentando entender porque que ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ai, meu Deus. Me dei mal. Bateu a minha bota... Tá bom, gente. Muito obrigada. Entendeu? Foi maravilhoso. Me dei mal. Bateu a minha bota... Japonês da Federal. Dormia. 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 O sono dos justos... Dormia. Tentando entender. Tentando entender. Tentando entender. Tentando entender.